Fala é o Felipe Games Eu tô mais um vídeo com vocês No Flitter Facility O segundo vídeo É o quarto vídeo Que eu tô fazendo Mas eu tô falando que é o segundo só pra eu Meter confusão É Nossa, eu já vi tantos vídeos Só que meu negócio de Mobzane não tava Parabéns Outro não deu certo Outro não deu certo E a gente cagou nas calças Foi cinco na verdade É, foi cinco O dia a gente cagou nas calças Outro não deu certo Porque a mãe dele gritou Eu sou o Marretão, como sempre Eu sou o Marretão, como sempre Não sai, não sai Não, claro que não vou sair Não bosta, não bosta Vou ficar aqui Eu sou o Flitter Facility Duvido você me pegar Nossa, menina Nossa, eu nasci geral aqui Tinha menina geral aqui Sério? Tinha menina Opa! 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 Tu não vai pegar nunca, hein Alguém me salva! Ninguém vai salvar! Essa mãe é tão bosta! Como é que fala? Eu ainda não tô pegando jeito Sim, porque eu tô perto de você Alguém me salva Bonitinha da mão É, claro, né? Claro que você não ia Você é bosta aí! Eu sou o Marretão Você é uma bosta! Você é uma bosta! Você é bosta! Você me falta 5 metros Vem, me salva! Me salva, me salva! Alguém me salva! Alguém me salva! Por favor! Um pouquinho! Um pouquinho! Um pouquinho! Você sai quando você tá perto, hein? Tá perto! Você sai quando você ainda tá perto! Ainda tá perto! Tá funcionando aqui, tá? Tá funcionando aqui, tá? Acho que eu não tô vendo Tá funcionando Eu vou, eu vou, eu vou Salva, salva Eu vou, tá! Tô te expectando Ó, tem uma menininha Desse cabelo aqui, ó Nossa, mas ela tem um cabelo, hein? Ela tá naquela salinha Do lado de uma porta Tem duas 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 E tão escondidas Isso aí! Tão escondidas nesse lugar Acho que eu te vi, né? Também tem mais uma Que você passou Isso! Não, bate não Vai, bebê Não é fácil Nossa, ela ia titular, hein? Tá saindo de volta Saiu Ela saiu Foi, foi, foi Só a chance Você vai entrar aqui? Sim Saiu? Não Ela tá lá em cima? Não Tá onde? Ela tá no Japão Ah, é lindo Ela tá muito longe De novo Naquela sala com a menininha Ah, acho que agora eu vou Tá escondido aqui, ó No primeiro, ó No primeiro Ela tá escondido no primeiro Vai, bebê Isso! Gente, se você não deixou o like E se inscreveu Se inscreva, sim Agora Saíram, saíram Agora é hora Elas estão nessa sala aqui, ó Vou errar Erraram Elas estão se escondendo aqui, ó Aqui, ó Ó Aqui, ó Um carro É isso aí Vem, vem Vem, tu Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai partir pela janela Vai, vai, vai Nossa Não consegui Ela não apareceu O negócio de pular pra mim Ah Isso Mati Pega ela daí Vai, vai Vai, vai Fudir Isso Garotão Já falhou Não, seu cachorro Fecha a porta Ai Vamos pegar a menina Não é você a salvadora Todo mundo Ah Fiquei a presa na porta Ai Ela tá perto Onde você tá Ela tá perto Tá muito perto Tá naquela sala De novo Essa sala Essa sala aqui, ó De novo Parece que é essa sala, meu Tá me irritando Tá me irritando também Eu nem sei mais Que essa sala Eles tão me irritando Tá É Vai errar Vai, então Aí, ó Você acabou de passar por uma Eu tô pegando uma, tá Vou falar Saiu do jogo Só tem uma Duas O garoto Tá Nessa sala Que você acabou de passar Acho que é um Tipi Opa Vai errar Tá onde? Que garoto? Não, a menina Tá bom Vai fugir pelo buraquinho Fecha a porta Fecha a porta Fecha a porta Nem sei onde que tá mais Garoto Tô batendo Tô batendo todas as portas Todas as parentes Tá naquela sala Que elas estavam hackeando Saiu Bosta é bosta mesmo, hein E foi pra outra sala Que tá do lado Isso Aqui, ó Aham Voltou pra essa? Não Tá dando Um fora Tá Ih, quem é o burro Quem errou Ele tá Ele tá na sala do cinema Com certeza ele vai errar, né Errou Não sai o cinema Cê tá? Tô indo Mas ele também erra Ele erra que erra É aí Eu sei Buraco Nossa O quê? É assim? Não sai na minha porta Não Não sai na minha casa Não sai Fechou a sua cara? Está na minha porta Nossa Nossa Eu tô vendo mais rápido Não sei como eu sou mais rápido Ei, ele tava na porta Ele tá onde agora? Olha onde ele tá Aqui, ó Escondido Ele tá escondido aqui Isso Não, não, o outro No outro Nesse? Aí, ó Bate nele Eu tô batendo e ele não cai Eu bato nele e ele não cai Perdi você Aí, ó Aí, ó Na frente Eu posto na minha frente E ele consegui bater nele Galera que não é a minha cara, né? Menino Fecha a porta Fecha a porta na cara dele É só fechar, ele não quer fechar Ele entrou Aqui? Aham Ele entrou em que sala? Nessa? A do centro Tá esperando pra ele cair Tá esperando pra ele cair Ele tá de que lado Ele caiu? Sim Ah, fecha a porta Nossa, ele tá escondido no armário Do cinema? Não Nesse daqui, ó Nesse daqui, ó Isso aí Nesse daí, ó No do meio O do meio Bateu? Bate Bateu Vai A gente tá escapando Ele tá onde? Pega logo Ele tá aqui Eu vou esperar ele Carregar Eu vou esperar ele Carregar Tá quase Ele tá quase, hein? Ô, gente Esse é o nosso treinamento, né? O Ruão É o treinamento do Ruão, tá? Então vai ter um negócio bem difícil Muito mais difícil Que o Robóx, né? Agora vai Ó A menininha, ela Eu acho que ela tá Aí! Peguei o menininho de novo E ela tá subindo Vai, põe lá! Eu coloquei ele de novo Ela tá onde? Isso, tá no buraquinho Fica esperando ela no buraquinho Vai pela porta Não Saiu Não gostou Deixou o menino Chora Tá chorando Tá mamãe lá? Ó, agora ela tá no centro No centro Não, ela tá lá em cima Agora Nossa Ela tá aqui Ela deixou Ah não Agora eu te vi Ela desceu Isso Tá por aqui? Saiu Não gostou de você Ah, mas eu? Tá na saúde O menininho tava No cinema Saiu E vai voltar Pelo buraquinho Vai voltar Pelo buraquinho Quando ela fica Indo voltando No buraquinho É mocha Não deveria existir Buraquinho de rato Ela tá indo Ela tá onde? Ah, põe aí Hashtag Não deveria existir Buraquinho de rato É, hashtag Deveria existir Buraquinho de rato É muito chato Essa bosta Entrou no armário Pô, pô Não entrou no armário não Sim Saiu do jogo Ah, eu ganhei então É, ganhou aí E eu estou morto Como sempre, né? Nem como ganhar Desse papel Ou, a gente Vai agora Entrar no Murder Buster Ô, gente Se vocês gostaram Dessa partida Desse jogo Comenta aí Hashtag Não deveria ter buraquinhos Olha, e se você quiser jogar É como Eu não vou jogar Preto e Facilite Beta Se você quiser jogar Jogar com a gente É só você ir Escrever Juan Luca Juan, não Super GR Ou Ou Vamos cá, o nome? Como é? É em Flox Flox Rt1 É Flox Rt1 Tá aparecendo aqui O primeiro Então Tchau Não, pera Pô Tchau Tchau